Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Pós-Rodada, parte 1 do programa Pós-Rodada, pós-domingo da semana 9 da NFL. Falarei sobre os jogos do primeiro horário e do segundo horário. A parte 2, essa semana, sai um pouco mais tarde do que de costume. Não vai sair na madrugada de domingo para segunda, vai sair pela manhã. Creio eu que até a hora do almoço vai estar disponível. Falando sobre o Sunday Night Football, principais notícias da rodada, mini preview da semana 10. Tem dois motivos principais, quer dizer, tem um motivo principal, porque eu estou doente. E também explica o motivo de não ter, você que está no YouTube e não tem vídeo nessa semana. Eu postei só o áudio porque eu estou com cara de doente. Eu estou suando pra caramba porque eu estou com febre. E gravando com vídeo eu tenho que ligar o ring light, que me causa muito desconforto. E eu não posso gravar com óculos, não por questão estética, é por questão de que esse meu óculos reflete muito a luz e fica horrível no vídeo. Então, é uma questão estética então. Mas, então, não tem vídeo por causa disso e não vai ter, sinceramente, sem condição de gravar de madrugada essa rodada e com o jogo mais tarde. E não, vamos ser bem sinceros, o Sunday Night Football também que não é dos melhores. Então, não sei se daqui pra frente vai ser esse esquema de parte 2 sempre saindo na segunda-feira de manhã ao invés da segunda-feira de madrugada. Não digo que sim, nem digo que não. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas, pelo menos o grosso da rodada, os jogos mais importantes da rodada aconteceram no domingo à tarde. Você já vai ter o que escutar indo pro trabalho, pra faculdade, pra aula. Espero que você, que tenha feito o Enem, tenha ido bem na prova. Eu vi o tema da redação, achei um tema bem simples, pra ser bem sincero. O tema em si não é simples, mas é um tema que tem muito espaço pra elaborar, então não achei que era uma redação difícil. Obviamente, é um tema complexo, mas que eu acho que dá pra expandir, dá pra fazer um bom texto. Espero que vocês tenham feito. Dados os recados, vamos ao programa. Vamos começar falando da vitória do Buffalo Bills pra cima do Miami Dolphins, 30x27. Um jogo com duas metades bem distintas. Um jogo que, no primeiro tempo, nenhum dos dois ataques fez muita coisa. Tanto que foi 10x6 pro intervalo. E no segundo tempo, a gente não viu punch. Miami Dolphins abre na primeira campanha com fumble do Raheem Molster. Depois você tem touchdown, field goal, touchdown, 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 touchdown. Field goal de 61 jardas do Tyler Bass pra vitória. Um baita chute que ele acertou de 61 jardas e eu acho que se fosse de 65 teria entrado. Foi um baita field goal. E ali os Dolphins tiveram uma jogada, aquele rugbyzinho, passo lateral. Que eu tenho que destacar, a gente nunca analisa essa jogada que eu não tenho que analisar. Eu até achei que os Dolphins fizeram um bom desenho. Mas depois o Gregory Rousseau, que é um gigante. Ele tem tipo 1,90m é tanto, uns 120kg, 130kg, sei lá. Ele perseguiu e tacliou o Jalen Waddell, que é um dos jogadores mais ágeis da NFL. Tão bom pro Gregory Rousseau. Mas foi um jogo que, assim, no primeiro tempo a impressão que eu tive até o touchdown, mesmo no touchdown do Miami Dolphins, que foi um drive de 8 minutos, foi que não era o Tua ainda, né? Que, quer dizer, Tua estava jogando, mas não era o Tua dos melhores momentos da temporada passada, né? Ainda era um Tua voltando de uma ausência longa por um problema sério, né? Que a gente sabe que é concussão, né? E é uma concussão forte como ele levou, né? E um ataque muito condensado ainda, obviamente, melhor do que a gente vinha vendo sem o Tua, mas ainda um ataque mais condensado. No segundo tempo, eu achei que o time conseguiu se... se soltar um pouco mais. Teve um passe mais longo de 27 jardas do Tua pro Tarek Hill. E a gente viu o Devonashane aparecendo bem e tal. E do lado do Buffalo Bills, eu achei que foi um jogo que lembrou o porquê do Buffalo Bills ter ido atrás do Amari Cooper no mercado de trocas, né? Porque foram muitos drops dos wide receivers, o Amari Cooper não jogou com uma lesão no punho e a equipe precisa muito do Amari Cooper, né? E é aquela coisa que sempre quando... Eu cito muito isso no podcast, né? De, ah, você traz um jogador que ele ocupa uma posição ali na hierarquia do time, que ele empurra os outros caras pra um papel menos importante, e com isso esses outros caras se encaixam melhor em papéis menores, né? E o Kalil Shaqir é um bom exemplo disso. Eu gosto muito do Kalil Shaqir como jogador. Eu acho que ele é um excelente wide receiver 2. Quando ele é o principal wide receiver da equipe, ele fica mais fácil de ser parado. Ele teve 6 recepções pra apenas 50 jardas. E ele vem de um jogo que ele teve 9 recepções em 10 alvos pra 107 jardas. Ele jogou muito bem contra o Seattle Seahawks na última rodada. Hoje, sem o Amari Cooper, com mais atenção, ele tem mais dificuldade. E o Dalton Kincaid tem mais dificuldade. Foram 10 alvos e 4 recepções pra 32 jardas apenas. O Keon Coleman. A interceptação do Josh Allen foi 100% culpa do Keon Coleman. Não foi culpa dele. O drop que a bola cai no colo do Jenny Ramsey. E engraçado que tava toda aquela coisa. Ah, o Josh Allen não tá lançando interceptação e tal. Ele lançou na semana passada também. Não foi culpa dele. Essa não foi culpa dele também. Então, por isso que interceptação é muito importante você contextualizar o que aconteceu na interceptação. Por isso que eu gosto muito de uma estatística do Pro Football Focus que é passes interceptáveis. Porque conta os passes que deveriam ter sido interceptados. Que vai na mão do defensor e o cara não intercepta. Porque esse não conta. Mas o cara lançou a interceptação. Só que o defensor não conseguiu interceptar. Mas o Josh Allen pra mim ainda é um dos favoritos. Ele é... Até antes da rodada começar. Ele era o favorito pra MVP. E sinto que nada que eu vi até agora mudou. Essa é a minha opinião. E do lado dos Dolphins... A questão vai ser... A gente tem alguns dias aí de janela de trocas ainda. É um time que vai vender peças. É um time que vai tentar... Comprar gente. Adquirir em trocas. E tentar salvar a temporada. Porque eu acho que não dá mais pra salvar a temporada. 2 e 6. Você vence todos os jogos. Você termina 11 e 6. E você... Vai aos playoffs. 10 e 7 talvez leve aos playoffs. Então... Eu também não... É difícil pra mim ver esse time... Também se desfazer. Nem se tem muitos jogadores. Você não vai trocar o Tarek Hill. Você não vai trocar o Jalen Waddell. E aí... Você... Não tem tantos caras assim que... Tem grande valor no mercado de trocas. Então... Acho que é um time que vai tentar vencer todos os jogos até o fim da temporada. E vendo o que que dá. E... Mas é um time que... Claro... Assim... Você perdeu o quarterback por um mês. É muito difícil sobreviver. E são poucos times que... Que conseguem sobreviver à ausência do seu quarterback por um tempo... Tão extenso como esse. Então... É uma temporada... Assim... Eu ia... Eu quase falei a palavra azar. Mas eu acho que... Um time como o Miami Dolphins. Que tentua com esse histórico de lesão. De concussão. Você precisa trazer um reserva mais qualificado. Do que o... O que a equipe tinha, né? Do que Skyler Thompson. E do que o... Tyler Hundley. Esses caras não... Você tem que gastar. Você tem que ser... Trazer um cara... Um Joe Flaco da vida, né? Um dos... Um Garner Mincho. Não... Ele teve a oportunidade de ser titular. Em Las Vegas, né? Então imagino que ele não ia querer ser... Reserva nos Dolphins, né? Mas você precisa... Gastar dinheiro num... Num reserva de alto nível. Os Dolphins não fizeram isso. E aí não conseguiram... Sobreviver a esse tempo sem o... O Tua Tagovaloa. O Tennessee Titans derrotou no England Patriots por 20 a 17 na prorrogação. Um jogo feio. Os dois piores times da temporada fizeram um jogo feio. Quem diria, né? E claro... O final foi emocionante. O jogo foi pra prorrogação, obviamente, né? Os Patriots tiveram um drive bom no jogo. Que foi vindo do segundo tempo. 12 jogadas, 70 jatas. Fizeram o touchdown. Teve o último drive, obviamente. Que empatou o jogo, né? Mas foi mais ali no desespero. Uma jogada incrível. Do Drake May ali. Com um cronômetro zerado. Ele encontra o Ramondry Stevenson na Endzone. Depois de estender a jogada. Pô! Eu assisti recentemente o primeiro Matrix, né? O original, né? Que é... É um filme perfeito, assim. Tem vários filmes perfeitos na história do cinema de mais de 100 anos. E Matrix é um deles. É um filme que... Acho que pro filme ser perfeito... É o filme que você bota hoje no cinema... E ele continua sendo perfeito. E Matrix continua sendo perfeito. Você bota hoje ele no cinema... E ele vai fazer tanto sucesso quanto ele fez... 20 anos atrás? Isso. É de 25 anos atrás. Que é de 1999. Mas tem a cena no final que o... Depois que o Neo... Spoiler alert. Depois que o Neo leva o tiro do Agente Smith, né? E aí ele volta. Aí ele vence o Agente Smith. Ele para as balas e tal. Que aí o... O Morfeu fala... Ah, ele é o escolhido, né? Tipo, um cara de wow. E essa jogada do Drake May foi mais ou menos isso mesmo. Foi caramba. Ele é o escolhido. Os Patriots encontraram outro cara. Foi um jogo perfeito? Claro que não. Ele lançou duas interceptações. Mas de novo... É... Tem a... Toda a contextualização das interceptações. A primeira realmente foi um passe ruim. Que ele não viu o defensor do Tennessee Titans. E a segunda ali você já estava num modo desespero. E assim, não foi um bom jogo do Drake May no geral, né? Mas... Se você é torcedor do New England Patriots... Você quer ver pelo menos os flashes. Você quer ver ali... Lances que te animem e que façam você pensar... Pô, ele está na direção correta. Com um time melhor. Quem sabe? E você vê muito disso do Drake May. Você vê muito disso. Ele... Não teve jogo terrestre. Não teve proteção. Foram quatro sacks. 21 pressões. A linha ofensiva dos Patriots era péssima. Com o Jacob Brissett continua péssima. O único alvo confiável de verdade que ele tem é o Hunter Henry. E ainda assim ele coloca o time... Na hora que passa um carro extremamente barulhento na minha rua. Ele coloca o time numa situação de vencer o jogo. E eu acho que o futuro dele é muito promissor. Os Titans vencem. Eles foram bem pragmáticos na prorrogação. Eles gastaram sete minutos e no final chutaram o fio de gol. A gente vai falar mais sobre chutar o fio de gol em prorrogação. Ou tentar a conversão mais pra frente. Mas ali eles devolvem a bola para os Patriots com dois minutos e trinta. Então é claro que o fio de gol não encerra a prorrogação. Na temporada regular, se você faz o touchdown na sua primeira posse de bola. Quer dizer, na primeira posse de bola da prorrogação. Você ganha o jogo. O outro time não tem direito a receber a bola. Se você chutou o fio de gol, o outro time tem direito a receber a bola. Mas a gente lembra que uns três, quatro anos atrás a prorrogação foi diminuída de 15 para 10 minutos. E aí tem uma grande discussão se isso é justo. É justo ou não é justo. Se fosse para ser 100% justo, os dois times teriam direito a uma posse de bola. Não importa o que aconteça. Enfim, os dois times poderiam tentar ter o ataque em campo. Só que a NFL não é feita para ser justa. A NFL é feita para ser divertida. E eu vou sair em uma tangente muito grande aqui. Então peço que vocês me perdoem. E eu não sei porque eu estou saindo num episódio que eu deveria ser mais conciso. Por conta das minhas limitações físicas. Mas calma. Tem duas coisas. Você tem o futebol. Futebol da bola redonda. Que tem na Europa, que tem no Brasil principalmente. E tem na África, na Ásia e tal. Mas os dois grandes continentes. Europa e América do Sul. Um subcontinente. Já estou saindo numa outra tangente. E você tem o futebol americano. O futebol. As competições do futebol. Elas surgem com o objetivo de. Pô. Você tem um time de futebol aí. Eu tenho um time de futebol aqui. Vamos ver quem é melhor? Vamos. Pô. O Flamengo é o melhor time do estado. Venceu o estadual de 1905. Contra. Sei lá. Nem sei. O Vasco. Enfim. O Fluminense. O Botafogo. Pô. Vamos ver quem que é o melhor time do Brasil. Aí começam as competições a nível nacional. Europa é a mesma coisa. Pô. A gente tem esse time aqui em Londres. Vocês tem esse time aí em Londres. Vamos ver quem é o melhor time de Londres. Vamos ver quem é o melhor time da Inglaterra. Vamos ver quem é o melhor time da Europa. E aí. Se constroem. Essas competições. Que hoje. São gigantescas. No. No futebol americano. Universitário. É basicamente assim também. Tanto que o futebol americano universitário. E o basquete universitário. São muito mais antigos que a NFL e a NBA. Pô. A gente joga futebol americano aqui. Na nossa universidade. Você joga futebol americano na nossa universidade também? Jogamos. Vamos ver quem é melhor? Vamos nos enfrentar. Um monte de gente assiste. Vai ganhando proporção maior. Vamos ver quem que é o melhor time da região sul dos Estados Unidos. Vamos ver quem é o melhor time dos Estados Unidos. A NFL e a NBA também surge com um propósito completamente diferente. E é por isso que elas são mais rentáveis. Porque o objetivo da NFL não era. Ah. Vamos ver quem tem o melhor time de futebol americano. Não. O objetivo era. Pô. As pessoas gostam muito de futebol americano. Vamos fazer uma competição para ganhar dinheiro. É esse o objetivo da NFL. E é por isso que a NFL lá atrás. Ela toma várias decisões. E nenhuma. Que as outras ligas esportivas no mundo não tomaram. Não tiveram a visão. De. A gente precisa que todos os times sejam fortes aqui. Dentro da nossa liga. A gente precisa ter uma divisão igualitária. Para não ter grande abismo financeiro. Entre os times. E. Você toma decisões para tornar a liga a mais atrativa possível. Que é o ponto ao qual eu queria chegar. A base da NFL não é. Vamos ter uma competição 100% justa. Para definir o melhor time de futebol americano. Dos Estados Unidos. O objetivo é um entretenimento. É vender os direitos televisivos. Por bilhões e bilhões de dólares. E uma prorrogação de 15 minutos. Que os dois times recebem a bola. É chata. E pode parecer que não. Mas é. Eu vivi essa época. Quer dizer. Eu vivi a época que era a prorrogação de 15 minutos. Porque o time de futebol acabava a prorrogação. Mas é chato o jogo ficar se estendendo por tanto tempo. E você não quer mais 15 minutos de jogo. Para o jogador se machucar também. Ainda mais tendo uma partida inteira nas costas. E aí você joga mais 15 minutos. É muita coisa. Então é por isso que a prorrogação é mais curta. Se a NFL o objetivo de novo fosse ser o melhor time de futebol americano dos Estados Unidos. Você fazer a rodada. Todo mundo contra todo mundo. Pontos corridos. Não é pontos corridos. Você tem o Super Bowl. Você tem playoffs e tal. Então é esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que. Obviamente você quer dentro desses parâmetros. Ter uma competição o mais justa possível. E esse formato não é. Mas ao mesmo tempo. A NFL na lista de prioridade dela. Ser justa. Não é algo absolutamente acima dos outros objetivos. E sobre os Titans terem vencido. A longo prazo para eles é pior. Porque os Patriots são um candidato direto na briga ali no draft. Para os Patriots é melhor. Só que também assim. Os Patriots não perderam de propósito. O Gerald Mayer estava jogando para ganhar. O treinador da equipe. O Drake Mayer estava jogando para ganhar. Ninguém perde. De verdade. O tanking. Que eu cito muito. Quando acontece parte da diretoria. Trocar jogadores bons. Se livrar de jogadores mais veteranos. Com mais qualidade. Para piorar o time. Porque o jogador e o técnico. Eles sabem que a vida deles é muito curta. E eles não podem se dar ao luxo. E a própria diretoria. Os caras muitas vezes não fazem. Porque sabem que. Podem ser demitidos. Porque o dono pode não compartilhar da visão deles de tanking. E eu vou dizer aqui. Vai soar um pouco oportunista. Da minha parte. Mas as pessoas são oportunistas comigo. Então eu posso ser também. Porque. Eu gostaria de saber como estão as pessoas hoje. Que falam. Não. Você não pode perder de propósito. Você tem que tentar vencer. Para estabelecer uma cultura. E não pode se preocupar em fazer tanking. Para melhorar a sua escolha no draft. Eu queria saber como estão essas pessoas. Vendo o Jaden Daniels jogar no Washington Commanders. Ver o Drake May sendo promissor com o England Patriots. E vendo o New York Giants com o Daniel Jones. Porque os Giants venceram jogos inúteis. Na última temporada. Que significaram que os Giants não puderam selecionar. Nem o Drake May. Nem o Jaden Daniels. E a gente viu muito bem no Hard Knocks da Off Season. Que os Giants tentaram de tudo. Para subir no draft. Para selecionar um dos dois. Eles poderiam ter selecionado um dos dois. Perdendo dois jogos a mais. Mas vencendo alguns jogos inúteis. Eles selecionaram com a sexta escolha. Ao invés da segunda e da terceira. E com isso eles não tem Drake May ou Jaden Daniels. É isso que aconteceu. Então é... Essa coisa de... Ah... Você tem que jogar para vencer. Não. O futebol americano... Você não entende a cultura do futebol americano. Isso é tudo balela. Isso não te ajuda. Toda decisão que você toma. Como um cara que comanda um time de futebol americano. Deve ser para você vencer. Um caminho mais perto. A decisão que mais te aproxima. A vencer o Super Bowl. E... Melhoras a curto prazo. Nem sempre. Na maioria das vezes. Muitas vezes. São o caminho. Mais curto. Para vencer o Super Bowl. E... Hoje os Patriots tem o Jaden Daniels. Os Patriots tem o Drake May. Os Commanders tem o Jaden Daniels. E os Giants tem o Daniel Jones. Então acho que... É bem claro para mim qual que é a melhor decisão. O Atlanta Falcons venceu o Dallas Cowboys por 27 a 21. Jogando em casa. Um jogo que... Cara, eu peço desculpas ao torcedor dos Falcons. Mas eu preciso começar falando sobre o Dallas Cowboys. E vai ser a grande... Vai ser o grande tópico da semana. E... Porque o Cowboys... É... É o maior time da NFL. Mas é um time que desistiu. É um time que claramente desistiu. Né? E você... A defesa começa ali recuperando o fumble e tal. Mas e aí depois... É... Volta mais do mesmo. E... Não consegue fazer muita coisa. E o Kirk Cousins consegue avançar com a bola ao longo do jogo pelo ar. É o Dak Prescott. Deixando o jogo com um corte na mão. Né? Que... Pô. Corte na mão direito com um quarterback é... É complicado mesmo. Mas aí ele é flagrado na lateral ali ao lado. Parecia ser o Trey Lance. Falando que... Ele falou... We fucking suck. Né? Que numa tradução não literal... É... Nós somos uma merda. E... É um time que claramente desistiu. Você vê o ânimo da equipe. Você vê o Ezequiel Elliott não foi pra partida ali porque... Parece que... Medida de punição da equipe. Né? E parece que ele tava se atrasando a um monte de reunião. Até que ele faltou uma. E ele nem deveria estar jogando futebol americano em 2024 ainda. Né? Porque... Já estão uns 4 anos fazendo hora extra na NFL. E é um time que desistiu, cara. É um time que... Eu vou falar isso. Em outro jogo... Também... Não, eu não vou falar isso agora porque isso não pode acontecer. Então, espera. No Jaguars e Eagles. Você vai escutar eu falando sobre isso. Mas... O... Mike McCarthy tá vendo os últimos dias dele como treinador Dallas Cowboys. O time é ruim. Piorou muito o elenco. Três anos pra cá. E... É o que acontece. Você monta um elenco muito bom. Você perde peças. Se você não consegue renovar. Seu time passa a ser ruim. E o time do Dallas Cowboys hoje é um time ruim. Que matematicamente tá vivo. Mas... O vivo deles é... Estar vivo pra chegar no wild card. Como se de 7. E perder... Ser atropelado pelo Detroit Lions. Ou... Sei lá. Seja qualquer o... Outro time. O próprio time que vencer a NFC Leste. Então é bem deprimente a situação do Dallas Cowboys. Enquanto o Atlanta Falcons... É um time competente de futebol americano. É um time que... Eu não achei que foi brilhante. Nesse domingo. Mas fez mais do que o suficiente. Quando seu adversário... Tá cometendo tantos erros. A melhor coisa que você faz muitas vezes é... É jogar o simples. E não... Não se comprometer. Teve um fake punch do Dallas Cowboys. Que... Eu peguei um ódio bem grande de... De fake punch. Recentemente. Né? Porque... Só funciona... Quando... É uma situação que você não espera um fake punch. E aí o Dallas Cowboys chama um fake punch. Já perto do meio do campo. Perdendo o jogo. Numa quarta pra dois. Mas... Amor de Deus. Você olha a formação do Atlanta Falcons. Eles estão numa formação ali de... Vamos retornar o punch. Mas... Vamos deixar alguns caras aqui. Caso sejam fake. Eles estavam prontos. Pro fake punch. E... O fake punch só funciona... Tipo... O que o Lions faz. Que nem sempre funciona também. Mas... Uma situação ali. Uma quarta pra dez. Você tá vencendo o jogo. Pô... Ninguém vai pra um fake punch ali. E é ali que você pega o time de... De surpresa. Ou então... Você observa alguma coisa... No time de bloqueio de punch do adversário. E fala... Ó... Eles tem... De vez em quando eles deixam um baita buraco aqui. Se eles fizerem isso... Dá pra gente fazer um... Um snap direto aqui pro protetor do punch. E conseguir a primeira descida. Ou... Enfim... Ou fazer um passe rápido aqui e tal. Não sei o que. Assim que funciona. Desse jeito como o Dallas Cowboys fez. Não funciona. E é... Exemplo número mil. De que o Mike McCarthy não é um bom head coach. Na... Na NFL. Resumindo. Se você quer tentar converter uma quarta pra dois perdendo o jogo. Que é o que você deveria fazer. Bota seu ataque em campo. A sua chance de converter é maior com o seu ataque em campo. Do que... Com o seu panter. Com o Brian Anger. Que deve ser mais velho do que eu. Passando a bola. Quantos anos tem o Brian Anger? Ele é mais velho que eu. Tem 36 anos. Meu amor de Deus. Então... É um time muito deprimente o Dallas Cowboys. Enquanto o Atlanta Falcons... É um time que vem jogando bom futebol americano. De novo. Não foi espetacular nesse domingo. Mas não precisou ser. O New York Giants foi derrotado pelo Washington Commanders. Eu sei que vocês gostam de ouvir o meu sofrimento. Antes de falar sobre esse jogo. Eu só queria lembrar que é de muita importância. Vital importância. Que vocês se tornem. Se puderem. Se tornem apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Te dá acesso a dois episódios por semana do podcast. Exclusivos. Tudo diretamente no site. www.caradosesportes.com.br Cara dos Esportes. S-P-O-R-T-S. Esportes em inglês. E... Um de NBA. Um de NFL. Você tem acesso aos meus textos também. Tudo lá no site. Você paga lá. Você pode pagar mensalmente pelo cartão de crédito. Ou você pode assinar. Plano de um ano. Por Pix. Você paga de uma vez. Com desconto. Então é muito importante. Porque manter o podcast. Não é simples. É um grande trabalho. Como vocês podem. Vocês sabem. Vocês escutam o programa. Vocês sabem. Então eu preciso muito. Da ajuda de vocês. Senão não vai ser possível. Manter o podcast. Cara dos Esportes. No ar. E não vai ser possível. Vocês me ouvirem. Sofrendo. Sobre. O New York Giants. Que foi um jogo que. 27 a 22. Eu acho que. O Commanders. Foi mais do que. 5 pontos. Superior. Ao New York Giants. Né. E. Foi um jogo de. De poucas campanhas. Né. Foram muitas campanhas longas. Nenhuma. Nenhuma defesa conseguiu. De fato. Parar. Consistentemente. O adversário. O Commanders. Abriu 24 a 10. Ali no. No terceiro quarto. Os Giants. Conseguem um touchdown. Mas levam. 6 minutos. Para fazer um touchdown. Aí. O Commanders. Tem outro drive longo. E. Fazem 27 a 16. Os Giants. Fazem um touchdown ali. 27 a 22. E o Commanders. Gasta o relógio. Gasta o relógio. E vence. A partida. É. 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 Mais um sinal positivo. Sobre o. O Jaden Daniels. E o Washington Commanders. Porque. Não foi um jogo brilhante. Mas eles venceram. Não passaram sufoco. Em nenhum momento. Não foram muito pressionados. Em. Em momento algum. Dobraram. Um oponente de divisão. Que. Por mais que os Giants. Não sejam um bom time. Não é simples. Você dobrar. Você vencer. Duas vezes. Na mesma temporada. Um mesmo oponente. E normalmente é sinal. De um time bom. Você vencer duas vezes. O rival. De divisão. É um time que vem mostrando sinais. De evolução. Na defesa. Ainda não é uma defesa boa. E. Ainda levou 22 pontos. Dos Giants. Levou 164 jardas. Pelo chão. Dos Giants. O que não é bom. Mas é uma defesa. Que começou o ano. Como. Uma das piores da NFL. Agora é uma. É uma defesa ruim. Diria do. Do Washington Commanders. Então. Pra mim. É mais um exemplo. Positivo. Mais um passo. Na direção correta. Jaden Daniel. Jogo bem. Contra uma defesa. Que deu trabalho pra ele. No primeiro. No primeiro jogo. Entre as duas equipes. Que foi aquele jogo. Que o. Commander chutou. Se eu lembro bem. Foram. 755. Field goals. Aquele jogo da semana 2. E. A equipe. Teve muitas dificuldades. Na red zone. Nesse. Nesse domingo. Chegou na red zone. Quantas vezes no total. Chegou na red zone. Chegou 6 vezes. Converteu 3. Que ainda não é o ideal. Mas conseguiu converter. 3. Pelo menos. Do lado dos Giants. Vamos bater palmas aqui. Pro Daniel Jones. Ele conseguiu o primeiro passo. Pra touchdown dele. No MetLife Stadium. Casa do New York Giants. Em 672 dias. Claro que esse número. Soa muito absurdo. Porque ele passou boa parte. Desses 672 dias. Machucados. Mas ainda assim. Foram 6 jogos. Não é normal. Um quarterback. Ficar sem passar pra touchdown. Em 6 jogos. Na sua casa. Mas foi um jogo ok. Dele nesse domingo. E você. Eu sou. Eu sou muito. Negativo. Eu sou acusado de ser negativo. Sobre o New York Giants. Mas eu vou. Eu vou ser positivo aqui. Não quanto o Daniel Jones. Ele não tem a menor condição. De ser quarterback titular. Na NFL. Mas sobre o Brian Dable. Porque. Eu. Eu. Eu vou. Variando. Pra ser bem sincero. Meu sentimento. Sobre o Brian Dable. Se ele deveria ou não. Ficar. Pra 2025. As vezes eu pendo mais. Pro sim. As vezes eu pendo mais. Pro não. Os Giants. Estavam perdendo. Por 14 pontos. Fizeram um touchdown. E aí. Foram pra conversão. De dois pontos. De dois pontos. E. Isso por si só. É uma decisão. Pequena. Que não afeta. Tanto assim. Um trabalho. Ao longo de um ano. Ainda assim. É um sintoma. De um cara. Que. Lhe foi apresentado. Os números. Brian Dable. Você deve ir. Pra conversão de dois pontos. Nessa situação. Por causa disso. Você. Convertendo. Você vai estar perdendo. Por seis pontos. Você faz o touchdown. E chuta o extra point. No próximo. Você vence o jogo. Se você não consegue. Você pode ir. Pra conversão de dois pontos. Na próxima tentativa. E empatar o jogo. E levar pra prorrogação. As suas chances. De conseguirem. Pelo menos. Uma das conversões. De dois pontos. É bem maior. Do que 50%. Prorrogação. Você tá levando ali. Basicamente. Uma grande chance. Da sua vitória. Vai ser definida. No. No cara ou coroa. Então. É a decisão correta. A matemática é bem clara. Quanto a isso. E. Mas muitos. Muitos técnicos. Não tomam essa decisão. Porque. É. Não é o que você faz. Há 100 anos. De futebol americano. Né. E muita gente tosse o nariz. Então. A gente viu gente criticando. Por exemplo. No. No Twitter e tal. Mas. Eu acho. É um sintoma positivo. De que o Brian Dable. Tá pensando ainda. E. E. É o que eu falei no jogo do Patriots. O técnico. Os jogadores. Eles não vão tancar. Eles não vão perder de propósito. Os Jays deveriam. Estar perdendo o maior número possível de jogos. Mas o Brian Dable. Os jogadores não vão tentar. Cabe a diretoria. A ver. Formas ali. De dar uma piorada. Nesse elenco. De. Conversar com alguns jogadores. E tal. Ver o que tem no mercado. Eu não trocaria o Dexter Lawrence. Porque ele é muito bom. Mas se você tiver uma proposta absurda. Pô. O que você tem aí. Para oferecer. Eu acho que. Que vale a pena. Então. Eu acho que é um sinal positivo. Para o Brian Dable. Eu saio. Pensando. Se. Assim. Você coloca uma arma na minha cabeça. Eu. Eu daria a chance do Brian Dable. Hoje. Domingo. Dia 3 de novembro. Eu daria a chance do Brian Dable. Ver um novo quarterback. Mas vai depender muito. Vai depender muito. Tem muita coisa ainda. Para. Para acontecer. O Baltimore Ravens. Atropelou o Denver Broncos. Por 41 a 10. Um jogo. Que começou a desandar. Para o Denver Broncos. No segundo snap do ataque. Quando o Bull Nicks. Foi interceptado. E dali em diante. Só deu. Baltimore Ravens. Lamar Jackson. Teve um jogo de rating perfeito. Que é 158.3. E é esse. O rating perfeito. Na NFL. Não me peça. Para explicar. Os cálculos. Que levam ao rating. Porque eu não sei. 16 de 19 passes. De 280 jardas. 3 touchdowns. O Derrick Henry. Teve 2 touchdowns. E 100 jardas terrestres. O touchdown. Número 100. E o número 101. Do Derrick Henry. Na carreira. Que. É. Sim. Continua sendo. O melhor running back. Da NFL. Que é inacreditável. Nessa altura. Da carreira. O Bull Nicks. Recebeu um passe. Recebido. Para a touchdown. Uma bola do Codland Sutton. O único touchdown. Do Denver Broncos. Na. Na partida. E uma vitória importante. Para o Denver Broncos. Uma vitória importante. Para o Baltimore Ravens. Porque eles vêm de uma derrota. Num jogo. Bem duro. Contra o Cleveland Browns. Um jogo que. Teve muita aleatoriedade. Eu vou falar sobre a atuação. Do James Winston. Em breve. Né. E eles perdem um jogo. Que eles deveriam ter vencido. E. Eu falo muito sobre. Ah. Esse time. A campanha engana um pouco. Tal. Não sei o que. O Ravens. A campanha engana. Assim. Porque eles são bem melhores. Do que 6 e 3. As três derrotas dele. Do Baltimore Ravens. Foi num jogo. Quando o Kansas City Chiefs. A primeira. Que. Se o Isaiah. Likely. Pisa dentro do campo. Eles poderiam ter vencido. Aquela partida. Um jogo. Que eles entregam. De uma forma absurda. Para o Las Vegas Raiders. Que eles deveriam ter vencido. E esse jogo. Para o Cleveland Browns. Então eles estão. Eles poderiam facilmente. Estar. Não diria 9 e 0. Mas eles poderiam estar. É. 8 e 1. Poderiam estar 7 e 2. Aqui. Com alguma tranquilidade. Então. Acho que é um time muito melhor. Do que essa campanha. Sugere. E o Denver Broncos. É um time pior. Do que 5 e 4. Sugere. Né. Eu acho que. É um time que. Teve um calendário bem tranquilo. Para. Até agora. Para ser sincero. E. Não é um bom time. O Bo Nix. Mostra flashes. Mas eu também. Quero ver mais ainda. Antes de fazer. Grandes. Previsões. Sobre ele. Né. Mas é. Ele tem jogado melhor do que. Do que a gente esperava. Né. Na época do draft. E tal. Acho que é algo que. Eu subestimei nele. Acho que é o atletismo. Acho que ele é. É um atleta melhor do que. Do que eu dava crédito a ele. Mas ele. Ele vem jogando bem. Mas não. Bem assim. Na curva de um quarterback. Calouro. Mas o Baltimore Ravens. Está no nível completamente diferente. E. E atropelou. Como deveria. Mérito. Citar. Usei Flowers também. Né. Que ele foi muito bem. No meu banco. No Fantasy. 5 recepções. 127 jadas. 2 shutdowns. E. A equipe acertou muito com ele. No último draft. E. Ele vem fazendo um grande ano. Mas é isso. Vitória importante. Imponente. Do Baltimore Ravens. Vamos falar agora. Sobre a vitória do Carolina Panthers. Para cima do Norland Saints. 23 a 22. Uma vitória. Que teve. Bryce Young. Como quarterback. Titular novamente. Da equipe. Ele que já havia substituído. Andy Dalton. Que se envolveu. No acidente de trânsito. Na semana retrasada. E agora. O Bryce Young. Joga. E os Panthers. Vencem. A partida. Num jogo aqui. Que eu até anotei. Esse. Uma estatística. Bem impressionante. O Carolina Panthers. É o primeiro time. A vencer um jogo. Na era Super Bowl. Na qual. Eles tem. Menos de 250 jardas. No ataque. Não conseguem. Nenhum turnover. Permitem. 425 jardas. Totais. Ao adversário. E ainda assim. Vencem o jogo. Que é completamente. Bizarro. De você imaginar. Mas foi um jogo. Bizarro. E para falar. Sobre essa partida. Eu estou aqui. Com um torcedor. Do Carolina Panthers. Que é o Luanderson. Que você. Olha com atenção. Meu Twitter. Você vê. Que ele é um grande. Hater meu. Apesar. De ele ser apoiador. Do podcast. Cara dos esportes. E como ele é um grande. Torcedor dos Panthers. Resolvi ele convidar. Para falar. Da vitória. Do time dele. Vamos ser franco. Poucas oportunidades. De convidar. Torcedor dos Panthers. Para falar sobre vitórias. Aqui no programa. Luanderson. Seja bem-vindo. Mais uma vez. Você já participou. Do podcast. Uma vez. Mas seja bem-vindo. Pela primeira vez. Na pós rodada. Como que acontece. Um resultado. Tão bizarro. Como esse. Ou você acha. Que os números. Pintam. Uma. Uma. Um jogo. Diferente. Do que realmente. Foi. Ou foi aquela famosa. Vitória culposa. Do Carolina Panthers. Quando não há. Intenção. De vencer. Explica para a gente. O que aconteceu. Nessa partida. Boa noite. Para o pessoal. Do podcast. Obrigado. Pelo convite. Eu acho que foi aquele tipo de jogo que os números mentem. Eu acho que New Orleans não jogou tudo isso no ataque. Principalmente nas situações ali no campo ofensivo. Apesar de que o Alvin Camara fez o que quis hoje. Foram 200 jardas. Foram 150 corridas. 50 recebidas. Ele fez o que quis. A defesa de Carolina ainda é ruim. Mas eu acho que o time de New Orleans não jogou tudo isso. É. Evidenciado pelo placar. Que foi 23 a 22. Exatamente. Os números que o Anderson citou. São 215 jardas totais. Para o Alvin Camara. Mas foi uma situação de que. Os Saints tiveram oportunidades. E não conseguiram. Chutar um fio de gols. E teve o Tano Verndal na última campanha. Os Panthers tiveram ali o touchdown. Com 3 minutos ali para o fim. Começou a campanha. Eles conseguem. Tem uma interferência longa ali do Demarious Davis. De 22 jardas e tal. Então. Um jogo bem atípico. Um jogo que vai ser lembrado. Por mais. Assim. Eu vou perguntar para o Anderson. O que ele achou da atuação do Bryce Young. Mas acho que a grande história que sai dessa partida. Aconteceu no Twitter. Porque o Michael Thomas. Desceu críticas. Ao Derek Carr. Porque. Quem viu o jogo. Sabe que. O Derek Carr mandou aquela famosa. Bola de ambulância. Para o Chris Olave. Eu não lembro se era uma terceira. Ou se era uma quarta descida agora. Mas foi um passe longo. Que colocou o Chris Olave ali. Numa situação. De levar uma baita pancada. E eu acho que é algo que a gente não pensa tanto. Como jogador. Mas os jogadores. Pela reação. Não só do Michael Thomas. De outros caras. Os jogadores pensam nisso. De que. O quarterback. Muitas vezes. Precisa. Proteger o recebedor. Nesse tipo de jogada. Não expor ele. É um lance. Que ele vai levar uma baita pancada. E. Esse lance específico. Significa. Você colocar a bola. Mais ao chão. Para o Chris Olave. Fazer a recepção. Caindo no chão. E não levar uma pancada. Tão forte. Como ele levou. Ele leva uma pancada. Basicamente de dois lados. Uma pancada no capacete. Que ele deixa o jogo. De ambulância. Felizmente. Depois da partida. Quer dizer. Durante a partida ainda. Saiu notícia de que. Ele tinha movimento. De todas as extremidades. E tal. Mas o Michael Thomas. Falou muito mal do Eric Car. Falou. Ah. Isso mesmo. Ele é um. Ele é um quarterback fraco. E ele faz isso. Com os wide receivers. O Michael Thomas. Que obviamente. Foi wide receiver. Do Noracen. Por muito tempo. O. Derek Car. Não quis entrar muito. Na polêmica. Na entrevista. Após o jogo. E tal. Mas. Claramente. Foi um ponto. Que pegou bastante. Isso. E. É uma pena. O Chris Olave. Ele vem sendo. Um cara que sofre muito. Com esse tipo de lesão. E é um cara que. Leva muito. Dessas pancadas. Né. Luanderson. Você obviamente. Acompanha ele de perto. Por ser. Um rival. De divisão. Mas foi um lance. Bem feio ali. Que realmente. Parece que o Derek Car. Colocou ele. Numa posição. Para. Para levar uma baita. De uma pancada mesmo. É. Exatamente. Foi um lance. Bem feio. Inclusive. Assistindo assim. O jogo do cara lá. Ele teve um lance. Um lance normal. Que era um. Todo mundo estava marcado. É. O Bryce Sennig. Teve a oportunidade. De passar a bola. Para o running back. Só que ele não fez isso. Por motivos óbvios. De que o running back. Ia tomar pancada. Então. Acho que o quarterback. Realmente. Tem culpa nesse. Nesse lance. No caso do Derek Car. E eu concordo com ele. Que ele é fraco. Porque. O quarto reback. Não consegue fazer. 28 pontos. 30 pontos. Contra essa defesa de Carolina. Porque tem algum problema. Com ele. É. A defesa dos Panthers. É um problema sério. Né. E a gente vai para essa semana agora. Que vai fechar a janela de trocas. É. Tem muitos boatos. Envolvendo o Jodevon Clown. E. Enfim. E J.C. Hornick. Vamos ser bem sinceros. Basicamente. São os dois. Caras. Nível de titular. Na NFL. Nessa defesa dos Panthers. Imagino que os outros jogadores. Que. Tem snaps consistentes. São poucos. Que seriam titulares. Em outros times. Da NFL. E falando sobre jogadores. Que dificilmente seriam titulares. Em outros times. Bryce Young. Terminou com 16 passes. De 26 tentados. 171 jardas. Um touchdown. Uma interceptação. Você vê alguma diferença. Em relação. Aquele quarterback. Que começou a temporada. Vê alguma evolução. Qual a avaliação. Que você faz. Da atuação de hoje. Do Bryce Young. Obviamente. Há uma evolução. Tremenda. No jogo dele. Porque o Bryce Young. Até porque ele não tinha como regredir. Exato. Mas o Bryce Young. Agora. Parece um quarterback. Da NFL. O Bryce Young. Do começo da temporada. Parecia um quarterback de high school. Jogando na NFL. Era bizarro. Agora não. A questão é que. O time de Carolina. Ainda é ruim. Tanto que as estatísticas. Citadas em isso. Porque. Bryce Young. Eu não. Não lembro de um quarterback. Com tanta dificuldade. De passar. 200 jardas. Para o jogo. Contra o Bryce Young. Com 170. Se eu não me engano. Lembro do Josh Lowe. Mas ele jogou bem. Sim. Ele jogou bem. A interceptação. Não foi culpa dele. Foi um passo perfeito. Eu diria mais. Que foi um fumble. Do XC Everlegget. Do que. Uma interceptação. Porque a bola cai no colo. Do Legget. Mas o defensor. Com muito mérito. Mérito. Consegue tirar a bola. Do recebedor. É. Concordo. Luanderson. Muito obrigado. Pela sua participação. Valeu pelo apoio. E. Brigadão. Para finalizar. Na próxima semana. Pentos e Giants. Né. Sim. Verdade. O que que o pessoal. O que que a Alemanha fez. Para merecer isso. Né. Eu acho engraçado. É que o Brasil. Teve um jogo. Sensacional. Que foi. Packers. E Eagles. E Alemanha. Talvez seja por. É. 1939. Não sei. Por aí. Receberam isso daí. Com recompensa. Verdade. Obrigado pela. Pela oportunidade. Nada. Meio que foi de surpresa. Eu estava assistindo aqui o. A Disaster Class aqui de. Sam Darnold. Mas. Nada. É. Consegui aqui. Laborar. Eu que agradeço. Pelo. Por ter participado. Foi. Eu. Eu tento. De vez em. Essa temporada. Eu tenho tentado ser. Uma pessoa responsável. Que. Marca com as pessoas. Né. Mas. Essa semana. Como eu estou doente. Eu pensei. Pô. Vamos ligar para as pessoas. Vamos mandar mensagem. Cinco minutos antes. E foda-se. Mas. Valeu mesmo pela ajuda. E um grande abraço. O Cincinnati Bengals. Atropelou. Las Vegas Raiders. 41. A 24. O Joe Burrow. Teve cinco passes. Para touchdown. Ele que vem fazendo. Uma temporada muito boa. Apesar. Do time dos Bengals. Não. Não vir fazendo. Um ano. Tão bom. Quanto. O seu quarterback. Foram. Cinco passes. Distribuídos. Para dois. Do Mike Gessick. Que vem jogando muito bem. Com. Com o Cincinnati Bengals. Eu achava ele promissor. No Miami Dolphins. E eu achei que. Ele não foi colocado em boas posições. No. Nos últimos anos. Porque ele é basicamente um wide receiver. Na posição de Tyrande. E ele foi para os Patriots. Time que ele não era usado dessa forma. Com o Mike McDaniel. Ele também. Ele exige muito mais do Tyrande. Do que isso. Com os Bengals. Eu acho que ele. Se encaixa melhor ali. Com basicamente um wide receiver. Teve mais um passe para o Chase Brown. Um para o Andre Yoshivas. Yoshivas. Que é pronúncia. É Yoshivas. Em português. Mas eles falam lá. Yoshivas. Imagino que seja isso. E o Drew Sample. Teve outro passe para a touchdown. E. Os Raiders. Estão numa. Espiral. De problemas. O Garnemichon. Começou o jogo. E o Desmond Reader. Entrou no terceiro quarto. O Garnemichon. Não se machucou. Foi para o banco. Por questão de performance. O Desmond Reader. Teve um passe para a touchdown. Para o Brock Bowers. Que de novo. É o. É o único ponto positivo. O Jacobi Maier. Jogou bem também. Nesse jogo. Oito recepções. 105 chardas. Mas o Brock Bowers. É um dos poucos. Ele vai falar. É o único ponto positivo. A única coisa. Que você olha. Para esse time dos Raiders. E pensa. Pô. Esse aqui. Nos próximos anos. E tal. É um cara. Que tem tudo. Para ser um dos melhores. Tarendes da NFL. Por muito tempo. E jogou bem. Novamente. Enquanto os Bengals. Respiram. Um pouco. Depois de um começo. De temporada. Muito ruim. Ainda acho. Que é um time. Que está bem abaixo. Do que. Do que a gente esperava. Ao longo da temporada. E sinceramente. Acho que dificilmente. Vai. Vai alcançar. O nível. Que a gente esperava. Mas venceu. Três. Dos últimos quatro jogos. Verdade. Que contra a Giants. Browns e Raiders. Três. Dos. Sei lá. Sete piores times. Da NFL. Perderam para os Eagles. Eu acho que. O crescimento. Dos Bengals. É ali. Para ser um time. Que. Quem sabe. Possa sonhar. Com uma vaga. No wildcard. Matematicamente. Está ali ainda. Mas. É um time. Que parece. Que vai ser ativo. No mercado de trocas. Essa é a notícia. Diana Russini. Que. A notícia real. É. Que. Em 52 anos. Os Bengals. Os Bengals. Nunca adquiriram. Jogador em troca. Fizeram trocas. Em draft. E tal. Mas nunca. Time tal. A gente quer esse jogador. Toma esse jogador. Nosso. E escolhas por ele. Os Bengals. Nunca fizeram. É um absurdo. Mas é um time. Que precisa. De reforço. Na defesa mesmo. O Los Angeles Chargers. Venceu o Cleveland Browns. Por 27 a 10. Jogando em Cleveland. Um jogo. Que a equipe. Dominou de início. Ao fim. Justin Herbert. Foi muito pressionado. É verdade. Sofreu 6 sacks. O Miles Garrett. Teve um grande jogo. 3 sacks. Mas ainda assim. Não lançou. Interceptação. Vem protegendo muito bem. A bola. A gente viu. Quentin Johnson. Aparecer. Com. 118 jadas. Teve uma recepção longa. Para 66 jadas. Justin Herbert. Vem jogando bem. Dentro do. Das limitações. Dessa equipe. É um time que vem. É um time que em geral. Vem jogando bem. Dentro das limitações. Nesse. Nesse domingo. O Joe Walt. Teve. Uma atuação bem dura. Tudo bem. Se tá jogando. Contra o Miles Garrett. Que é. Um dos melhores defensores. Da NFL. Então. É complicado. Mas. O Cleveland Browns. Claramente. Viveu. O outro lado. Da experiência. De James Winston. Né. Que. Pô. Muito legal. Você passa. Daquele tempo. De DeSean Watson. Você bota o James Winston. Que é um cara. Que consegue. Passar a bola. Que é mais do que o James Winston. Que o DeSean Watson. É capaz. Vai ter uma diferença. Né. Mas aí. Nesse domingo. A gente lembra. Por que. Que o James Winston. Não fica em time nenhum. Né. Ele lançou. Três interceptações. E a sensação. É que ele poderia ter lançado. Seis interceptações. Né. Jogou muito mal. E ele não protege a bola. E ele toma decisões horríveis. E. Um jogo que os Chargers ali. Souberam aproveitar. Os erros do Cleveland Browns. E venceram com tranquilidade. E os Browns que. Começou aquela. Ah. Não descarte a gente. E tal. Não. Pode descartar sem o Cleveland Browns. É o pior time da divisão. E. Não vai a lugar nenhum. E esse. Essa é a experiência de James Winston. Um jogo como aquele. Contra os Baltimore Ravens. Na semana passada. Que ele deveria ter lançado. A interceptação. Que. Ia perder o jogo. Mas o Kyle Hamilton. Droppou. E agora. É. Foram três interceptações. E teve. Isso foi um fumble. Que ele recuperou também. Né. Mas. É um jogo. Que lembra. O James Winston. Que a gente conhece já. Há vários anos. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Tem alguns convidados para falar. Sobre algumas das partidas. Mas vamos falar sobre Detroit Lions e Green Bay Packers. Antes. Pessoal que está estudando podcast. Não deixe. De se inscrever. Se você estiver no YouTube. Deixar like. Deixar comentário. Se inscreve. E você do Spotify. Não esqueça de deixar cinco estrelas. Na avaliação. Eu venho. Obviamente. A prioridade tem sido. O programa de apoiadores. Promover o programa de apoiadores. E lembrar vocês. Eu tenho esquecido de lembrar. Para vocês deixarem cinco estrelas. E assim. Claro. Se for um ou outro. Se torna apoiador. Eu prefiro que se torne apoiador. Mas se puder fazer os dois. Deixa cinco estrelas lá no Spotify. Que é bem importante também. Os Lions venceram Green Bay Packers. Por 24 a 14. Um jogo. Que mostrou. Quem é o melhor time da divisão. Não tem dúvida. Quanto ao posto dos Lions. Como o melhor time da divisão. Como o melhor time da conferência. Os Packers. No geral. Eu ainda colocaria. Como o segundo melhor time da conferência. Mas precisa ter. O Jordan Love. Saudável. O que eu achei. Que ele não estava hoje. Isso. Somado. A chuva. E tomada de decisões. Questionáveis. Também. Do Jordan Love. Explicam o resultado. Os Lions. Depois do terceiro e quarto. Controlaram o jogo completamente. E sobre o Jordan Love. Eu. Eu comentei no Twitter. Que. Parece que a cada 10. 15 jogadas. Ele. Ele toma uma decisão. Meio inexplicável. Né. E a interceptação dele. Eu senti. Que. Foi ali no final do jogo. Do primeiro tempo. Né. Que acabou se tornando o pick six. Foi. Péssima decisão. Não tem como defender. E ali. Ainda mais que você está. Na linha de 38. Do campo. De defesa. 30 segundos. Para o fim. É a última coisa. Que você pode fazer. É arriscar um turnover. Mas claramente. Ele tentou esticar. A jogada. Como ele está machucado. Ele viu que não estava 100%. O campo pesado. Com a chuva. Ele se desespera. A lança a interceptação. E. Eu comentei sobre isso. Né. A cada 10. 15 snaps. Ele toma uma decisão. Meio absurda. E tal. E até foi um reply engraçado. Da. Da Ana Carolina. Do. Do. Pro. Football. Que. Ele tem um. Um anjinho. E um diabinho. Ali no ouvido. Daí. Aquela coisa bem. Antiga. Né. De desenho. E tal. Só que o anjinho. É o Aaron Rodgers. E o. E o diabinho. É o Brett Favre. Né. O Brett Favre. Lançando interceptações. E cometendo erros. E tal. E é bem o John Donovan. O John Donovan. Hoje. Ele é mais. O Brett Favre. Do que o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers. Aquele quarterback. Ultra. Cuidadoso com a bola. Lança pouquíssimas interceptações. O Brett Favre. É aquele cara ali que vai ter jogo de 3, 4 interceptações. Vai cometer uns erros absurdos. Vai ter uns passes absurdos. O Brett Favre. Falando jogador. Fora de campo. Outra história. Um cara aí que. Tá sendo. Acusado. E já tá sendo investigado. Já teve julgamento ali. Sobre. Desvio de verbas públicas. É. Ele foi 3 vezes MVP. Consecutivas. Que é um grande feito. Foi um grande jogador. Mas ele cometia muitos erros também. Não protegia tão bem a bola. Né. E. O Jordan Love é mais Brett Favre. Do que Aaron Rodgers. Né. E. Uma conversa que eu tava tendo com um amigo meu. Vitor Camargo. É se. Os jogos da última temporada. Do. Do Jordan Love. É. Fazem a gente superestimar. O Jordan Love. Foi só uma sequência boa. Eu acho que não. Eu. Pra mim. É um quarterback. Que tá lidando com muitos problemas físicos. Esse ano. Por isso que ele não tá jogando bem. Ele. Teve a lesão no primeiro jogo da temporada. Que. Claramente. Por algumas semanas. Depois que ele retornou. Ele levou um tempo pra voltar a ser o mesmo. E na última semana. Ele se machucou de novo. Né. Então. Eu não senti um quarterback 100%. Agora falando sobre o Detroit Lions. Eu amo esse time dos Lions. Eu amo. 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 Eu critiquei muito quando o Dan Campbell foi contratado. Eu não via. Não entendia. E. Claro que seria. Outro. Outra questão. Não se ele nunca encontra o Ben Johnson. Não é. Mas ele. É mérito dele encontrar um cara como o Ben Johnson. Que é o coordenador ofensivo. E. É um time muito profundo. É um time muito bem montado. É um time que joga bem. É um time muito bem treinado. É um time que. Quando perde. Não é por falta de esforço. Não é por falta de preparação. Perde porque perdeu. Acontece. Né. E. O jogo de baixo de chuva. Jogando em Green Bay. E eles vencem com autoridade. Jared Goff. 18 de 22. A gente sabe que ele. Ele tem dificuldade na chuva. Né. O Jordan Love. O Jordan Love. O Jared Goff. Ele. Ele evoluiu muito. Mas ele ainda é um cara que você não. Não confia que ele vai superar muitas situações adversas. Né. E a chuva é uma dessas situações. Mas ainda assim. Ele se portou muito bem. Achei que a defesa jogou bem. Mesmo. Após a. A expulsão do Brian Brandt. Que eu achei um pouco exagerada. Ele teve. A falta ali. Capacete com capacete. Mas eu achei um pouco exagerada. A. A expulsão. Mas eu também não. Não acho que dá pra defender muito. Mas é um time que pra mim. É o time que tá jogando melhor futebol americano na NFL. Acho que. Favorita o título. Na minha opinião. Ainda é o Kansas City Chiefs. Mas o time que tá jogando melhor futebol americano. É o Detroit Lions. Certamente na NFC. E. Eu gosto muito dessa equipe. E eu acho que é uma vitória. Não que eles precisem ainda provar alguma coisa. Quanto ao Green Bay Packers. Porque o Green Bay Packers é o maior time da divisão. E. Os Lions já venceram a divisão. Na última temporada. E foram a final da NFC na última temporada. Eles não tem nada a provar. E são um time muito bom. São um dos melhores times da NFL. Mas. Você vencer com tranquilidade. Os Packers em Green Bay. No Lambeau Field. É mais um. Mais um tijolinho aí. Que se solidifica isso. Como. Hoje. O bicho papão. Hoje. O líder alfa. Dessa NFC Norte. É o Detroit Lions. Estamos aqui com o Rafael. Do Brasil Rams. Ele. Que é o setorista. Basicamente. Do Los Angeles Rams. Aqui no podcast. Cara dos Esportes. Convidei ele. Para falar sobre a vitória dos Rams. Convidei. Quando o jogo estava caminhando. Para a prorrogação. Não dei azar. Os Rams venceram. Por 26 a 20. Rafa. A primeira pergunta. Que eu te faço é. Por que que Los Angeles Rams. E Seattle Sea. Seahawks. Quando se enfrentam. Nunca fazem um jogo normal. Fala Gabriel. Tudo bem? Prazer estar aqui. Participando do podcast. Novamente. Um bom dia. Boa tarde. Boa noite. Para todo mundo que está ouvindo. Cara. É sempre um jogo maluco. É jogo na chuva. É jogo com frio. É. Não importa. Passa ano. Vem ano. É sempre um jogo esquisito. De prever. Teve um primeiro tempo. Totalmente atípico. Onde no último minuto. Seahawks. Marcou dois. Setdowns. Ali no two minute warming. Do primeiro tempo. E teve interceptação a rodo. E chamada esquisita. E os árbitros tentando atrapalhar para os dois lados. Mas como você disse. Essa rivalidade aí. Já vem de anos. E uma curiosidade. Se eu não me engano. O Seahawks tinha 127 vitórias no confronto. Desde sempre. E os runs tinham 126. Então hoje com essa vitória. Agora os runs empatam. Eu não tenho certeza. Esse número foi passado na transmissão da Fox ali. Eu só não tenho certeza. Se é 127 agora. 127. Então está empatado o confronto. Então mais uma curiosidade aí para esse duelo que é sempre atípico. Mas os runs têm tido vantagem desde a era do chama que vem. Então principalmente em Seattle. Mas foi um jogo muito emocionante. Foi muito emocionante. É. Foi um jogo com Pixie X. Foram três interceptações lançadas pelo Dino Smith. Punch bloqueado. Teve a jogada mais longa da temporada. Que foi a interceptação retornada para touchdown do... Me fugiu o nome. Cameron Kitchens. Que também fez a outra interceptação do Dino Smith. Se eu não me engano. A terceira delas. Teve o Puka na cua. Sendo ejetado da partida. Por dar um soco no defensor do Seahawks. Fora da partida. Realmente foi um jogo completamente atípico. Que na prorrogação. Os Seahawks tentaram uma conversão de quarta para uma descida. Já na linha de 16 jardas do campo de ataque. Não conseguiram. O que você achou dessa decisão? Você como... Refazendo a pergunta. Você como torcedor dos Rams. Os Seahawks entram. Bota o ataque em campo nessa quarta para uma. Você ficou feliz? Você ficou preocupado? Você como torcedor. Você achou que a decisão era melhor para o Los Angeles Rams? Ou chutar um fio de gol ali seria pior para você? Que tem obviamente o investimento de torcer pelo Los Angeles Rams. É, eu acho que é a chamada. A gente sempre fala como é importante você ser agressivo em quarta descida. A gente vê o Detroit Lions. O quanto eles capitalizam em quarta descida. Mas eu acho que a decisão correta ali... Falando como torcedor. Eu gostei deles terem ido para a quarta descida. Porque na terceira para um. O front dos Rams jogou muito bem hoje. Pressionou muito o Gene Smith. O Kenneth Walker teve o primeiro drive bom só. E depois a defesa contra o jogo corrido foi se estabilizando. Então teve a terceira descida. Não conseguiu. Na quarta descida como torcedor eu fiquei feliz. Porque eu vi que tinha uma possibilidade. O Xamek Vechamão timeout. E os Rams mudaram a formação. Trouxeram a formação jumbo ali. Com dois defensive tackles. Três edge rushers. Trouxeram mais um linebacker. Então é tipo assim. Vocês vão correr. O Seahawks também respondeu com isso. Trouxe uma formação mais pesada. E o front estava jogando muito bem. Então eu acho que a decisão correta ali para o Seahawks. Era ir para o field goal. Porque a defesa estava jogando bem. Então saiu o touchdown. E agora fica meio que não ia mudar nada. Mas provavelmente a postura seria outra. Então como torcedor dos Rams eu gostei. Porque o front jogou muito bem hoje. Acho que se dá para colocar essa vitória hoje. Na conta de um setor. Foi o front dos Rams. O Gene Smith foi muito pressionado. Muito pressionado. Acho que ele saiu na partida com seis sets. Se não me engano. Eu não estou com estatística aberta aqui. Mas sete. Então eu acho que sete né. Teve uma no overtime ali. Que ele foi sacado também. E aí encontrou um passe muito bonito. Então eu teria ido para o field goal. Porque a defesa estava jogando muito bem. Os Rams no ataque não fluíram muito bem. Não estavam movendo muito bem a corrente. E então foi uma decisão meio controvérsia. Eu não sei o que você acha. Cara eu sinceramente. Eu te perguntei como torcedor. Porque eu acho que é sempre uma boa. Um bom feeling ali né. Porque você como torcedor. Quando tem uma situação como essa. Você tende a se sentir de um jeito ou de outro. Dependendo da decisão do seu adversário né. Nesse lance específico. Eu sinceramente acho que é defensável de qualquer jeito. Eu acho que chutar o field goal é defensável ali. Até porque quanto tempo. A gente viu por exemplo no Patriots e Titans né. Os Titans gastaram bastante o relógio né. Na prorrogação. E isso foi um fator né. E o Seahawks. Ele tinha gastado dois minutos e pouco ali né. Então você devolve a bola para os Rams. Se estourou o field goal. Os Rams vão ter ainda sete minutos né. Tempo não vai ser um fator ali. Para o Los Angeles Rams né. Tentando o field goal para estender a prorrogação. Ou o touchdown. Acho que é um jogo tão maluco como esse. Que tem punch bloqueado. Que tem três interceptações. Que tanta coisa doida aconteceu. E para ser justo das três interceptações. A primeira não foi culpa do Dino Smith né. Foi um drop ali do Jackson e Smith em Digba né. Que se recuperou e fez um grande jogo. Sete recepções. 180 jardas. Dois touchdowns. Ali eu acho que dá para defender dos dois lados. E eu não culpo. Os Seahawks de ir para tentar a vitória. Ali. Era uma quarta para uma. Acho que num jogo que. Tanta coisa louca aconteceu. Você. Os Seahawks não perderam por causa desse lance né. Eu acho que. Tomaram risco né. Sim. Aceitaram tomar esse risco. É. E tanta coisa aconteceu nesse jogo né. Claro que essa jogada. É a que fica. Mas ainda assim. Eu acho que. Tem. Sei lá. Várias. Sei lá. Tem umas dez jogadas diferentes nessa partida. Se você muda. O que aconteceu. O resultado é diferente né. Então eu não. Não tem problema quanto a essa decisão. É. Acho que um jogo que. Eu concordo com o que você falou. Sobre a linha defensiva. Do. Dos Rams. Ter jogado muito bem né. E. Muito vem se falando sobre o Jared Verse né. Que vem fazendo um grande ano. E fez uma partida muito boa. De novo né. Teve sec. Teve dois tackles. Atrás da linha de scrimmage. Você citou ele. Mas vale a pena citar novamente. O Brandon Fisk. Que também vem jogando muito bem né. Ele que jogou com o Jared Verse. Em Florida State. E aí esses dois. Se juntam ao Colby Turner. Que já vem de uma temporada muito boa. Em 2023. Claro que você não vai substituir o Aaron Donald né. Mas. A linha defensiva dos Rams. Mesmo sem o Aaron Donald. Não é uma fraqueza. E contra uma linha ofensiva muito fraca. Do Seattle Seahawks. Foi a diferença. Num dia que o ataque dos Rams. Não foi. Tão inspirado assim. Não sei se você vai concordar. Não. Concordo 100%. Eu acho que. A secundária. É proporcionalmente ruim. Ao quão bom o front é. Você vai ver o jogo. E pra quem talvez ainda não assistiu. Ou só acompanhou ali no Red Zone. Vai falar. Pô. Mas o Johnny Smith. Teve três interceptações. E todas foram da secundária. Pô. Teve a pick six. Mas. Ela foi muito explorada. Era pro Jackson Smith. Fendi. Que vai ter duzentos e poucas jardas. Teve duas big plays. Que voltaram dele. Por conta de holding. Então. Ele teve um jogão. Era pra ele ter tido. Muito mais jardas. Ele teve uma big play ali no final do segundo tempo. Seu nome. Do primeiro tempo. Perdão. Que voltou. Por causa de falta. Então. A secundária dos Janssen. Foi muito explorada. Mas o front compensou muito. O Johnny Smith. Tava muito pressionado. Ele sofreu muito sex. Hoje. Eles. Até tentaram ajustar um pouco. O Kenneth Walker. E o Zach Charbonnet. Tiveram alguns passes ali. Naquela primeira leitura. Ali no check down. Então. Deixava a pressão chegar. Soltava a bola pra ele. E aí. Que os tackles avançavam. Então. Teve umas duas jogadas. Uma com Charbonnet. Que acho que foi pra mais de 20 jardas. O Kenneth Walker. Também tentaram esses ajustes. Mas. Do lado do Seahawks. Sentiram muito a falta do Noah Fenty. E do DK Metcalf. Era só. Basicamente. O Jackson Smith e o Digma. O Tyler Lockett. Teve a recepção do touchdown. E foi só. Então. Os Rams. Aceitaram que seria o Jackson Smith e o Digma. E falaram. A gente vai parar o jogo terrestre. E você vai ter que atacar o fundo do cão. Com ele. E. Com a pressão vinda. A gente sabe que o Jimmy Smith não. Ele é um cara móvel. Eu achei que ele. Ficou muito no pocket hoje. Tentando aceitar a pressão. Eu achei que. Ele ia sair mais. Mas o front dos Rams jogou muito bem. E a mesma secundária. Tentando entregar. Fizeram algumas plays. E sobre o ataque. Cara. Complicado. Porque o Puka saiu ali no começo. Você até comentou. A arbitragem foi bem esquisita. Pros dois lados. Tende às vezes eu falar do lado dos Rams. Por ter acompanhado. Por ter ficado bravo. Com ele sendo injetado. Por um soco no capacete. Sendo que o jogador do Seahawks. Vem e empurra ele. E é lance de jogo. O cara empurra. Às vezes o cara da outra. Quer revidar ali. Então eu achei que foi pouco demais. Para poder ter injetado. E isso mudou muito o ataque. Mas o Demarcus Robson brilhou hoje. O Perkamp também teve um jogo. Incrível. Principalmente conseguindo primeira descida. Isso vai acabar passando um pouco em branco. Mas ali no terceiro quarto. Que foi onde o Zan se recuperou. O Perkamp foi essencial. Conseguindo algumas primeiras descidas. E o Demarcus Robson. Tanto com a jogada que selou o jogo. Com uma recepção linda. Com uma mão. Como com o touchdown ali. Para poder empatar o jogo. Então. Os Jans acharam um modo de vencer. Foi o primeiro jogo do Caruilha. Sem. Sem jardas. Sem conseguir. Sem jardas. E scrimmage. Da semana 5. De 2023. Se eu não me engano. Então ele estava numa sequência aí. De jogos. Com pelo menos um TD. Ou sem jardas. E não teve um jogo bom. E os Jans. Sem um jogo terrestre. Sem o Puka. Atacando ali o meio do campo. Conseguiu ainda assim. Ver se é um jogo emocionante. Que poderia ter ido para os dois lados. A gente estava falando. E o Goss comentou. Uma jogada que muda ali. Um pass interference. O Puka não sendo injetado. Esse jogo poderia ir para qualquer um dos lados. Eu acho que ganhou. Quem teve mais. Não vou falar que não teve coragem. Porque o Seahawks tentou. Mas aquela chamada. Numa prorrogação. Do Chamek Bay. E são poucos que fazem. Então. Acho que ele. Ele encarou. Ele sabe. Ele confia no Matthew Stafford. E chamar aquela jogada ali. Já na região de field goal. Não é para qualquer um não. Verdade. Sigam o Brasil Rams. Arroba Brasil Rams. Lá no Twitter. Não só se você. Torcedor dos Rams. Se você quer ficar por dentro dos times. De tudo da NFL. Vale muito a pena. Seguir esses perfis brasileiros de times. E o Brasil Rams. É um dos melhores. Rafa. Brigadão pela sua participação. Que foi literalmente. Combinada. Há alguns minutos. Atrás. Mas valeu mesmo. E até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí. Henrique Bulho. Do Pro Football. Aqui para falar sobre. A vitória. Do Philadelphia Eagles. O time para o qual. Ele torce. Algumas pessoas. Dizem que isso é desvio de caráter. Eu não vou. Não vou discutir isso. Nessa altura. Mas os Eagles. Vencem. Pelo placar. De 28 a 23. Um jogo que parecia controlado. Até vir uma sucessão de erros. Do Philadelphia Eagles. E da arbitragem. Que eu achei. Absurdo. Não terem dado. Down by contact. No. No saco. Barclay. Para quem não viu o lance. Ele. Ele cai. O chão. Obviamente. Que força. O fumble. E os Jaguars. Retornam. Contra o Trevor Walker. Mas. Dá para ver. Claramente. No replay. Que. O defensor do Jacksonville Jaguars. Toca na perna. Do. Do saco. Barclay. Que faz ele cair. Mas a arbitragem. Não voltou atrás. Que eu achei que. Foi inacreditável. Mas. Ainda assim. O Philadelphia Eagles. Vence o jogo. Henrique. Como você avalia. Essa atuação. Do Philadelphia Eagles. Eu vou citar um tweet. Meu. Que. Pode ser um pouco. Citar o meu próprio tweet. Aqui. Eu estou sendo um pouco arrogante. Mas eu perguntei. Em determinado momento. Os Eagles melhoraram. Ou enfrentaram. Cleveland Browns. New York Giants. Bengals. E Jaguars. Consecutivamente. E eu te faço. Essa mesma pergunta. Os Eagles melhoraram. De fato. Você viu uma evolução. Nesse domingo. Ou. Foi uma parte. Bem. Acessível. Do calendário. Que chegou para a equipe. Eu acho. Gabriel. Que é uma grande mistura. De tudo isso. Mas. Eu tendo a achar. Que. O torcedor dos Eagles. E nisso. Eu me incluo. Ele pode ficar. Bastante satisfeito. Com a evolução. Do time. Eu acho que. Primeiro falando. Sobre essa partida. Em específico. Realmente. A decisão. Da arbitragem. Do famoso. Com o Barclay. Era bem questionável. Tá. Eu acho que é bem claro. Que não. Que existe um down by contact ali. Que não deveria ter valido. Touchdown. Do Trabble Walker. Mas. Como eu sempre digo. A arbitragem. É ruim para todo mundo. Tá. Então. Não quero colocar. Roubo. Com todo tipo. Os Eagles. Poderiam ter feito. Seu papel. Muito antes. E eu acho que. Existe uma sucessão. De problemas. No Philadelphia Eagles. Hoje. Que a gente. Já viu. Em outras partidas. E. A principal delas. Claro. As tomadas de decisão. Do Nick Sirianni. Não gosto. Nem um pouquinho. De como ele lidou. Com o gerenciamento. De jogo. E eu acho. Que o Philadelphia Eagles. Teria vencido sim. A partida com mais facilidade. E não fosse seu treinador. Tá. Mas. Acho que existe sim. Muita evolução técnica. Que. Que pode animar o torcedor. Claro que a tabela ajuda. Mas a gente está olhando também. Que é uma equipe. Que na semana passada. Cedeu apenas 17 pontos. Para o Cincinnati Bengals. Uma equipe que anotou 37 pontos. Conta esse mesmo Cincinnati Bengals. E hoje os Bengals tiveram 5. Tentando uns passados. Do Joe Burrell. A defesa do Dirk Fangio. É muito mais sólida. Do que no começo da temporada. Pressiona melhor o quarterback adversário. O grupo de linebackers. Especialmente com o Nekobe Dean. Jogando mais snaps. Está atuando muito melhor. O Zach Baum. Tem sido um grande achado. A saída do Avante Maddox. Do time titular. E a ascensão. Do Cooper de Dean. Também tem sido extremamente positivo. Para o time. A unidade defensiva. Melhorou bastante. Sabe. E o ataque. Ele encontrou um ritmo. Especialmente na última partida. Que a gente não. Não tinha visto. Ao longo da primeira. De primeiro quarto da temporada. Muito mais play action. Um foco maior no jogo terrestre. Um jogo aéreo. Muito mais simplificado. Com leituras mais rápidas. Sabendo quando. E por que. Explorar. E de Ronda. Com o Smith. Em profundidade. Ou em rotas intermediárias. Não viamos isso. No começo da temporada. Então. Eu acho que sim. Quando a gente fala. De tabela. Os jogos. Realmente enfrentaram. Quatro times. De qualidade. Que eu diria inferior. Não sei se eu coloco. O Cincinnati Bengals. Nessa lista. Sinceramente. Mas os Bengals. São quatro ou cinco. Não dá para a gente dizer. Que é o grande time. Ao mesmo tempo. Eu acho que você. Só pode enfrentar. Os times que são. Do seu calendário. E os Bengals. Venceram quatro partidas consecutivas. E é uma boa sequência. É um time que. Repito. Tecnicamente. Eu vejo uma evolução. Constante. No desenho defensivo. Eu acho que. Defensivamente falando. O Vic Fentel. Conseguiu passar melhor. O que a defesa. Precisa fazer. E eu vejo melhor. Em todos os setores. A tabela. É bem fácil. A tabela dos Eagles. Na quia da final da temporada. Ela é relativamente. Tranquila também. Mas. Tem motivo. Para o torcedor. Se animar. Acho que hoje. Mais uma vez. A gente tem demonstrações. De que o Nick Sirianni. Precisa cuidar melhor. Do gerenciamento de jogo. É o segundo jogo. Só nessa temporada. Que ele faz isso. E já custou. Contra o Atlanta Falcons. Mas. Acho que é isso. Acho que os Eagles. Tem sim. Coisas legais. Fica um susto. Assim como. Já ficou. Contra o Cleveland Browns. Só que sim. É um time bom. Que a gente só vai descobrir. Quão bom ele realmente é. E se. Esses problemas do Sirianni. Não vão custar lá na frente. Quando a gente chegar lá na frente. Ainda não é o momento. É. O Nick Sirianni. A sensação. É que os Eagles. Se beneficiariam. Em dar aquele. Aquele controle. Que não está ligado. No videogame. Para ele. Para ele jogar. Não. Aqui Sirianni. É o seu time. É seu time ainda. Enquanto. O controle de verdade. Está com o Vic Fangio. Que eu concordo plenamente. Que a evolução dos Eagles. Na defesa. Independente dos adversários. É bem clara. E passa muito. Por esses jogadores jovens. Mesmo. E o Quiniel Mitchell. Ele vem jogando. Desde o início do ano. Mas. O Cooper DeGin. Ele. Arredondou muito. Essa secundária. Ele vem jogando muito bem. E como você falou. Na Golbedin. Ele. Que é linebacker. Ele fez a interceptação. Da. Da vitória. Então. Eu estou mais ou menos. Nessa mesma linha. Acho que é um pouco dos dois. Mas eu diria. Um pouco mais. De evolução. Do Philadelphia Eagles. E sobre o calendário. Da equipe seguindo em frente. Dallas Cowboys. Em Dallas. Que hoje é um jogo acessível. Tem a rivalidade. Claro. Mas é um jogo muito acessível. Washington Commanders. Que vai ser basicamente. Primeiro jogo. De ir de volta. Pela divisão. Que são os dois melhores times. Da divisão. Com folga. Depois. Rams. Em Los Angeles. Ravens. Em Baltimore. Sequência difícil. Depois Panthers. Steelers. Commanders novamente. Em Washington. E aí fecha com Cowboys. E Giants. Antes de passar para os Jaguars. Eu só queria falar sobre o. Aquele lance do Sacon Barkley. Eu sei que você. Assim como eu. Duas coisas. Você acompanha a NFL. Bastante tempo. E você também. É do time. Running backs. Não é que running back. Não importa. Mas running backs. Não é uma posição que você investe muito alto. Mas aí o Sacon Barkley. Ele faz aquela jogada. É uma das jogadas mais impressionantes. Que eu já vi. Um jogador de NFL fazer em campo. E você. Pode me acusar de ser prisioneiro do momento. Ou o que você quiser. Foi um dos feitos atléticos. Mais impressionantes que eu já vi. Num campo de futebol americano. Você deve ter visto o lance. Você ouvinte. O Sacon Barkley. Basicamente ele pula. O defensor. Que estava fazendo o tackle. Tentando fazer o tackle. E ele estava de costas. O Sacon Barkley. Foi absurdo. Henrique. Primeiro. Você concorda. Que foi um dos lances mais impressionantes. No tempo que você vê a NFL. E segundo. Te fez repensar. Sua postura sobre running backs. Cara. Extremamente impressionante. Eu acho que atletismo. Não é uma coisa. Que fica restrita a força. Falo isso bastante. Então a gente pega. Aquele lance de 2020. Do Derek Henry. Que ele dá aquele famoso. Steve Charm. Josh Norman. E vira highlight. Do que é lugar. Eu acho que aquilo é uma demonstração. De atletismo. Mas eu também acho. Que o que o Sacon Barkley. Fez hoje. É uma extrema demonstração. De atletismo. Como que eu acho. Que o Garrett Wilson. Fez na segunda-feira. Uma extrema demonstração. De atletismo. E de qualidades técnicas. Muito grandes. Que você precisa ter. Para ser um jogador de elite. Agora. Eu até brinquei. No Twitter. Logo que. Que eu vi esse lance. E eu fiz um tweet assim. O Sacon Barkley. Me faz repensar. Anos. De não pagar. Para o Running Backs. E era claramente. A emoção do momento. Eu. Como torcedor dos Eagles. Eu fui crítico. Da contratação do Sacon Barkley. Dos termos do contrato. O Sacon Barkley. Realmente. Tem sido. Uma grande adição. E é muito divertido. De ver ele jogar no meu time. E. E claro. Acho que. Quando o lado torcedor fala. O que eu quero mesmo. É ver esses caras jogando. Mas eu trabalho com a NFL. Há sete anos. E eu acho que. Eu não posso ser um cara. Hipócrita. O que vale para mim. Como analista. E como. Tem que valer para mim. Também como torcedor. Quando eu vou fazer o meu trabalho. E. Eu discordo. O Barkley ok. Oi. Eu discordo. Eu acho que tem que ser. Clubista mesmo. Não. O lado clubista. Cara. O lado clubista. Ele está extremamente feliz. O lado clubista. Desde a semana 1. Ele está assim. Super feliz. Mas eu ainda. Acho que. Quando a gente tira esse lado emocional. E a gente ainda vai olhar. Fica um pouquinho difícil. Ainda de gostar desse contrato. Eu. Sinceramente. Não gosto. Mas assim. O torcedor. Henrique Bullio. Está extremamente feliz. De você. Compartir no time dele. E hoje. Foi mais uma demonstração. Já no primeiro tempo. Ele já tinha. 101 yards. De 2 touchdowns. Então. Essa adição dele. Nesse ataque. Super estrelado. Que o Philadelphia Eagles tem. Tem sido sim. Muito divertida. Mas eu acho que. Nada do que ele faz. Seria capaz de alterar meu princípio. Até quando a gente olha. Para o Derrick Keane. Esse ano. Jogando nos Ravens. Eu acho que é mais uma prova. De que. É muito mais sobre a situação. Sobre o time. Do que necessariamente. Sobre o jogador. Sim. E eu fiz a pergunta. Mais partindo do ponto. Da brincadeira mesmo. Porque. É o ponto mesmo. O Sacco Barclay. É incrível. Eu até achava. Que ele tinha. Menos explosão. Do que ele vem mostrando. Eu achei que ele. Eu também. Baseado em 2023. E na segunda metade de 2022. Eu também. Concordo plenamente. Eu achava que ele não tinha. Mais a explosão de antes. E eu estava errado. Só que o ponto aqui. Sobre o Sacco Barclay. É que você. Sei lá. Você poderia obter. 80% da produção dele. Por 20% desse contrato. Que os Eagles. Pagam a ele. 30%. Ele é um running back. Dos mais caros da NFL. E. É basicamente. Nisso que vem o argumento. Contra pagar running backs. Dito isso. Do lado. Do Jacksonville Jaguars. Eu sinto que existe uma chance real. De você estar escutando esse podcast. Na segunda-feira. E o Doug Peterson. Ter sido demitido. Essa temporada. Está sendo um desastre. Completo. Não é sobre absorver o Travel Lawrence de culpa. Obviamente que não. Ele tem muita culpa. Lançou a interceptação no final da partida. Mas tem sido um desastre. Completo. Os Jaguars. Estão num grupo ali. De vários times. Com duas vitórias apenas. Então. É um time que está olhando ali. Para o topo do draft. Mas é. É assim. É mais um jogo. De um time muito mal treinado. Né. Henrique. O Doug Peterson. Eu sei que. Vai te doer dizer isso. Como torcedor dos Eagles. Ele foi treinador dos Eagles. No ano do Super Bowl. Que a equipe conquistou. Mas o Doug Peterson tem feito um péssimo trabalho. O Travel Lawrence também. Não tem evoluído. Ele é mais ou menos o mesmo quarterback. Desde que ele entrou na NFL. E. É um time que está meio sem rumo. Tá. Totalmente. Eu acho que. O Doug Peterson. Ele está sofrendo agora em Jackson. De algo que ele sofreu na Philadelphia. Tá. Eu acho que essa. Lealdade dele. Talvez lealdade seja o melhor termo mesmo. Com uma comissão técnica. Que não vem dando resultado. Eu acho que isso. É um problema grande do Peterson. Os Eagles. Pós Super Bowl. Eles sofreram bastante. Com essa questão de lealdade. Essa questão de. Fazer movimentos. Que eram necessários. Assim. De ter de fazer esses movimentos. Mas não fazer. Porque fica um lado emocional. Um lado do time que conquistou o Super Bowl. Um lado de uma comissão técnica. Muito próxima. E aí. Eu olho para o Jacksonville Jaguars. Esse ano. E o coordenador ofensivo dele. Sendo o Bryce Taylor. Me volta a memória. Tudo isso. O que aconteceu no Peterson em 2020. O Peterson foi demitido. Porque ele não quis mudar a comissão técnica dele. Isso é. É o grande fato da demissão dele. E aí. Eu olho para. Para os Jaguars. Esse mesmo coordenador. O mesmo ataque em soço. O mesmo ataque em ritmo. E. Cara. Eu acho que em algum momento. O Doug Peterson. Ele precisa. Parar de ser esse cara teimoso. Parar de ser esse cara. Super leal ao deles. E fazer o que é o melhor. Para o trabalho dele. Ele não fez isso na Filadélfia. Ele não fez isso em Jacksonville. E eu acho que o grande ponto. Da contratação dele. Era que. O Trevor Lawrence. Precisava de um cara. Um histórico de sucesso. Em desenvolver quarterbacks. E um cara que pudesse ser muito mais amigável. Com relação ao vestiário. Pós tragédia. Do Roman Meyer. Em 2021. O Peterson tinha essas coisas. De Filadélfia. Ele era um treinador muito querido. Pelos jogadores. E ele tinha um histórico excelente. De evolução. Com o Carson Wentz. Pós lesões. Então fazia sentido essa contratação. Dentro do ponto de vista do momento. Mas o Lawrence está estagnado. Os Jaguars estão estagnados. Os Jaguars são um time que não tem ritmo. Não tem identidade. Não tem talento. Não tem desenvolvimento. Então. Eu espero a demissão do Peterson. Para o bem da franquia. O mais cedo possível. Eu não ficaria um pouquinho surpreso. Se ela acontecesse já nessa semana. E também não acho que seria. Nada injusto com o trabalho dele. Concordo. Em tudo. Principalmente nesse ponto. Que foi a contratação certa na época. Eu não acho que foi uma aposta ruim. Não deu certo. Deu certo por um ano. A equipe venceu aquele jogo. Maluco contra os Chargers. Mas. Tem sido. Um desastre. E esse ponto sobre o Price Taylor. É perfeito. Não é que ele é o pior. Coordenador ofensivo. Da NFL. Ele é o pior. Por uma margem. Significativa. O ataque. Dos Jaguars. É. É. Desastroso. E o último ponto. Ponto. Antes de. Liberar o Henrique. Que já me ajudou muito aqui. Sei que. O meu domingo é muito corrido. O dele também é. É. AJ Brown deixou o jogo machucado. Novamente. Né. E. Eu esqueci de falar. Quando a gente estava falando sobre os Eagles. É um ponto que preocupa. Né. Porque a gente. Tem muitas evidências. De como esse time muda. Completamente. Quando AJ Brown está em campo. Ou quando ele não está em campo. Né. Ah. 100%. Acho que o AJ Brown é o grande catalisador desse ataque de Filadélfia. É. Não só nesse ano. Né. Mas. Já no ano passado também. A lesão dele. No final do ano. Foi a parte de caldo. Uma temporada que já se. Se mostrava praticamente perdida. Esse ano. Pós lesão na semana. Um ataque dos Eagles. Foi. Foi bizarro. Sabe. Fica um ataque muito mais pobre. Em identidade. Em ideias. Eu acho que. Ao menos a lesão. Soa. Num primeiro momento. E que. Ela não parece ser tão séria. Que seria muito bom. Para o Philadelphia Eagles. Mas é complicado. Né. Porque. O AJ Brown. Ele vence de um milhão de formas diferentes. Ele é um cara que você pode confiar. Deixar de forma individual. E você sabe. Que vai ter muito mais atenção da defesa. Do que um jogador comum. Então. É preocupante. É bem preocupante. Os números do Hurts caem bastante. Quando o AJ Brown está machucado. E. Certamente. Que o Philadelphia. Vai torcer. Para que essa lesão. Não seja tão grave. Mas. Não acho que tenha um jogador. Claro. Tirando o Jalen Hurts. Que a lesão. Teria um impacto tão grande. Tal qual o AJ Brown. É. O AJ Brown. O Jalen Hurts. E o Lane Johnson. Também. Que tem esse histórico. O Lane Johnson. Quando ele se machuca. O time cai bastante rendimento. Arroba Bulho. PF. Sigam o Henrique Bulho. Você já acompanha. Provavelmente. O trabalho dele. No Pro Football BR. Principal site. Na cobertura da NFL. No Brasil. Henrique. Muito obrigado. Por socorrer o seu amigo. Um grande abraço. Cara. Eu queria agradecer o convite. Falar de Philadelphia Eagles. É sempre um prazer. Estar aqui junto contigo. É sempre um prazer. Seja a plataforma. Seja. Podcast. Seja o que for. Falar sobre Eagles. Para mim é péssimo. Porque nós tivemos. Um. Um excelente dia juntos. Desenvolvendo os Eagles. Eu duvido que você fale. Que esse dia foi péssimo. Mas de resto. É isso meu amigo. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço. E até mais. O Arizona Cardinals. Venceu com tranquilidade. O Chicago Bears. 29 a 9. Um jogo que. Que mostra o Arizona Cardinals. Como um time. Sólido. Extremamente sólido. Talvez eu diria. Defesa. Jogou bem. Que eu acho que diz mais sobre o ataque do Chicago Bears. Equipe. Teve 213 jardas. Terrestres. Um número inflacionado. Pelo uma corrida ali longa. De 53 jardas. Do Emery Demecardo. Que ele entrou ali. Teve essa. Essa carregada. Mas ainda assim. Foi um número bem expressivo. E. É um time que continua no topo. Da sua divisão. Né. Da. Da. NFC Oeste. Acho que. Não tinha muita gente que esperava isso. Antes da temporada começar. Eu tinha boa expectativa para essa equipe. Mas não a esse ponto. E. Assim. Kyler Murray. Eu achei que ele jogou bem. Ele não teve grandes números. Mas eu achei que ele fez um jogo muito bom. 13 de 20 passes. 154 jardas. Nenhum touchdown. Nenhuma interceptação. Perdeu um fumble. É verdade. É. Mas eu gostei da atuação dos Cardinals. Né. O Cardinals que ainda não tem. Uma grande atuação do Marvin Harrison. Né. Que sofreu um fumble. Teve apenas. Teveu três recepções. Duas recepções. Então. Não vem fazendo uma boa temporada de calouro. Mas é algo para a gente discutir. Ao longo da semana. Mas assim. O Chicago Bears regrediu. O Chicago Bears estava dando sinais. Positivos de evolução. Que ele buílios e tal. Venceu. Três jogos consecutivos. E. Agora perde dois consecutivos. E. Perde no Hail Mary. Da forma como foi. Para o Washington Commanders. Um jogo que eles não jogaram bem. Não deveriam ter vencido aquele jogo. Aliás. Parênteses aqui. O Tariq Stevenson. Que foi aquele cornerback. Que. Que falhou. Né. Que ele estava. A jogada estava rolando. E ele estava batendo boca com a torcida do. Do Commanders. Na. Na arquibancada. E aí ele deixa o Noob Brown. Livre. Né. E. Enfim. Parece que. Quando ele soube que ele iria para o time. Reserva. Ele deixou o treino do Chicago Bears. Né. Foi a notícia que saiu. No domingo. Ali no. Foi o. Esqueci o nome do repórter. Mas o repórter é Fox. E aí. Ele entrou no jogo. Nesse domingo. Jogou bem. Né. Teve dois passos defendidos. Jogou bem. O Eric Stevenson. Bom para ele. Ter superado aquele erro. Né. Mas. Os Bears. São. Um desastre. Muito mal treinado. E. Eu acho que o Matt Iberfluss. É um péssimo treinador. Pode até ser ainda um bom. Coordenador defensivo. Até mais do que isso. Né. A defesa dos Bears. Tudo bem. Cedeu 29 pontos. Né. Mas é uma boa defesa em geral. Mas como o head coach. É um desastre. É. A comissão técnica. Como um todo. É um desastre. Coordenador ofensivo. O Caleb Williams. Não é para ser absolvido. Mas. Eu acho que você precisa olhar ali. Com. Uma grande. Ressalva. De. Como. Como esse ataque. É mal montado. Né. E. Vai mudar a comissão técnica. Toda. Para. Para a próxima temporada. Se é que já não. Se é que já não teve gente demitida. Agora. Segunda-feira. Quando você estiver ouvindo. E foi exatamente o que. Todo mundo falou. Né. Todo mundo falou. É. Para que manter o Matt. Manteve o Matt Iberfluss. Para você desperdiçar um ano. Do Caleb Williams. Para você. Trazer um novo head coach. Não. Ele vai desenvolver o Caleb Williams. E tal. Não sei o que. E aí. O primeiro ano dele. O Caleb Williams. Ele. Talvez não seja tão espetacular. Primeiro ano. Com esse novo head coach. Aí você já está entrando. No terceiro ano. Do Caleb Williams. E você não sabe exatamente. O que você tem nele. Então. Os Bears jogaram o ano. No lixo. Mesmo quando os Bears estavam bem. Eu estava falando isso. Sobre o Matt Iberfluss. Ser um péssimo treinador. E. É um time que tem muito mais talento. Do que tem mostrado. É um time que tem talento. Para jogar muito melhor. Tem DJ Moore. Aqui na Allen. Romeo Danzig. Era para o Caleb Williams jogar melhor. De novo. Não absorve o Caleb Williams. Mas. É. É. É um fato. Que a comissão técnica. Dos Cagou Bears. É. É horrível. E. Não ajuda em nada. O desenvolvimento. Do Caleb Williams. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Não deixem de escutar a parte 2. Imagino que. Segunda-feira. Ali até umas 11 horas da manhã. Antes da hora do almoço. Vai estar disponível. Peço desculpas. Se minha voz está muito ruim. Eu realmente. Estou muito gripado. Muito obrigado. Aos convidados. Que na segunda parte. Principalmente. Eu estava me sentindo muito mal. E. Convidei as pessoas. Para me ajudar. Porque. Ficou com febre. Eu estava soando muito. E estava. Muita dor no corpo. Mas enfim. Deu para gravar. E. Eu achei. Até que ficou um bom episódio. Então espero que tenham gostado. Não deixem de escutar a parte 2. Não deixem de se tornar apoiador. Podcast de NBA. Dessa semana. O. Aberto ao público. Dessa segunda-feira. Segunda para terça. Vai ser. Bem especial. Uma entrevista. Marcada. Muito boa. Que eu espero estar melhor até lá. E. Eu não quero falar quem é. Porque vai que. Tem algum problema em entrevista. Não pode acontecer. Mas tem tudo para ser bem legal. Então um grande abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.